Revelar jogadores é uma especialidade da Copa São Paulo. A principal competição de base do Brasil acontece todo ano no mês de janeiro. Em 2015, uma das surpresas foi o Goiânia, que novamente irá disputar a competição este ano. O Galo está no grupo 23 e enfrentará a Tibaia, Portuguesa e Brasília. Entre as novidades está o treinador do Sub-20, o ex-zagueiro Rogério Corrêa, agora ataca de treinador. A equipe é nova, a equipe toda reformulada, jogadores de vindo de outros estados. Já no grupo 10 estará o Atlético, o Dragãozinho irá encarar Criciúma, Lemense e Rio Claro. A equipe terá como treinador Júnior Pezão, experiente comandante, que já passou por grandes clubes do futebol goiano e também passou por clubes do interior, para tentar reerguer uma situação nada fácil. O time Sub-20 só decepcionou em 2015, rebaixamento até mesmo no campeonato goiano da categoria. Estamos indo com uma boa perspectiva de fazermos os três primeiros jogos com muita qualidade, passarmos para outra fase e buscarmos a possibilidade de chegarmos o mais longe possível. No grupo 20 estará o Goiás, que terá como adversários o São Bernardo, o ABC de Natal e o Galvez do Acre. No comando esmeraldino estará Augusto César, que comandou o profissional em 2015 e que conta com uma base forte para buscar chegar entre os primeiros colocados. É a competição mais importante nacionalmente, nós temos que estar buscando esse objetivo. Já no grupo 3 está o Vila Nova. O Tigre terá pela frente o Santa Cruz, o Mirasol e a Penapolense. Rogério Mancini é o treinador. O time Colorado disputou 28 jogos oficiais em 2015 e não perdeu uma partida sequer. Acho que ninguém sabe muito de ninguém, na verdade. Eles também não sabem tanto da gente. Não tem vídeos de jogos, porque em 2020 é difícil ter jogo para você analisar.